10 fatos sobre a Kanjika, a ovelha sábia. Fato número 1. Uma vez Kanjika foi jogar futebol, e acabou chutando a grama. A terra gira até hoje. Fato número 2. Uma vez Kanjika pulou no mar, e até hoje o mar tem ondas. Fato número 3. Kanjika sempre tem que acordar o seu despertador todas as manhãs. Fato número 4. Certo dia Kanjika, faltou dois dias de aula, e hoje esses dias são conhecidos como sábado e domingo. Fato número 5. Kanjika dorme de luz acesa, não por ter medo do escuro, e sim porque o escuro foge com medo dela. Fato número 6. Um dia Kanjika se cortou com um caco de vidro, e foi o vidro que se machucou. Fato número 7. Quando a primeira câmera foi criada, Kanjika já tinha um álbum de fotos. Fato número 8. Uma vez Kanjika chutou uma pedra para cima, essa pedra hoje se chama lua. Fato número 9. Kanjika não faz flexão, ela empurra a terra para baixo. Fato número 10. Kanjika nunca chega atrasada, o tempo é que está equivocado. Fato número 11. O vídeo pode até acabar, mas a Kanjika continua. Fato número 10.